Estupro é uma palavra muito forte, às vezes a gente tem medo de falar ela. Ninguém se assume enquanto agressor, ninguém se assume enquanto estuprador, ninguém quer se ver nesse lugar, e o estupro ele tá logo ali no sexo, né? É um ato sexual que não é sexo. A mina que tá andando na rua e um cara que nunca viu ela na vida pega e estupra ela, só que tem aquela mulher que é casada, né? Há 30 anos, e o marido tá há 30 anos fazendo sexo com ela sem ela querer. Aí eu namorei por, entre idas e vindas, foi quase um ano. Um cara, eu tinha 18, foi entre os 18 e 19 anos. Eu não lembro de acordar sem ele tá transando comigo. E eu levei muito tempo pra assumir isso, sabe? Pra assumir isso pra mim, pra conseguir falar disso, pra entender que aquilo era realmente agressivo. Eu passei anos pensando que eu que tinha pouca libido. E ao mesmo tempo, depois que a gente terminou, até hoje, assim, às vezes eu tô com um cara e eu acordo bem mais cedo do que ele, pra garantir que eu tô acordada, pra só depois, por acaso, se a gente quiser transar, eu conseguir. Porque se não eu não consigo, eu trago. Eu não entendia que isso era errado. Tipo, eu entendia que me incomodava. A maior parte das vezes eu não conseguia terminar, ele ficava bravo comigo. Eu não me sentia mais confortável em transar com ele e eu não sabia por quê. E aí eu comecei a me culpar por isso. Pra eu perceber anos depois, que eu não me sentia confortável, porque sistematicamente, todas as manhãs... Eu lembro de uma vez que eu não acordei com ele transando comigo. Mas era um dia que a gente tinha que acordar muito cedo, que ele ia me dar uma carona, que eu ia trabalhar, tipo, 5 horas da manhã. Tipo, e eu quero lembrar, sabe? Eu quero, eu me esforço, por muito tempo eu me esforcei pra lembrar de um momento que a gente acordasse bem, que ele não forçasse a barra com nada. Depois desse meu namorado, eu passei a ser uma pessoa cheia de, tipo, cheia de trava, sabe? Tem um monte de gatilho. Às vezes é o jeito que o cara que tá comigo me abraça. E eu travo. E foi percebendo que eu tava travando e não me forçando a estar numa situação que não é confortável pra mim. E falando pros caras e conversando com as minhas amigas, que eu consegui entender que aquilo não... Não pode ser sexo. Porque não tem consentimento. Se eu tô dormindo, eu não tô consentindo. Por mais que ele seja meu namorado, por mais que eu ame ele, por mais que ele seja na minha casa, que ele viva na minha casa, que a gente faça tudo juntos, se eu, naquele momento, não disse que queria, ele não pode continuar. Ele não pode começar. Há dois anos atrás, antes de vir morar em Recife, ele respondeu, pena que você não superou o nosso relacionamento, eu lembro só das partes boas. Você não superou o nosso relacionamento, eu lembro só das partes boas. E aí eu fui embora. Sabia, eu sou uma mulher. Eu já sou mulher, não sou mais garota. Eu sou mulher, sou feminista, convivo com um monte de menina feminista. Tem várias vezes que eu tenho a certeza que é porque eu tenho essa rede de apoio, sabe? Que a gente consegue sair na rua e consegue se ajudar e consegue ter uma perspectiva boa do que pode acontecer. Quando é com alguém que você gosta, né? Eu, por muito tempo, me neguei a entender que aquilo era um abuso, que aquilo era agressão, que aquilo era estupro, porque eu gostava dele, né? Porque eu amava ele, porque ele era a pessoa que eu escolhi para passar a minha vida do lado, por mais que eu tivesse 18 anos. Porque a nossa cabeça é muito doida. Ela, às vezes, não deixa a gente perceber. Porque é muito naturalizado dentro da sociedade que a gente vive. Eu tive um namorado que falava, nem sua mãe te ama que nem eu. Cara, isso é extremamente abusivo. Tipo, a gente tem uma visão de amor romântico que, na real, véi, só fode as minas, tá ligado? Quem cala não consente, sabe? Tu não é eternamente responsável por aquilo que cativas. Tipo, não me interessa, véi. Você tá afim? Eu não tô. Ponto. Não é responsabilidade minha.